Repórter 10, oferecimento 7Seg, trabalhando 24 horas por sua segurança. Agora se encontra aqui já com os policiais da Força Tática do 5º Batalhão, a apreensão de moto e um suspeito de assalto ali na região. A gente vai conversar aqui com o policial, para respeito desse rapaz aqui. Essa motocicleta aqui, comandante, é a motocicleta roubada? Isso, eles fizeram um roubo lá na Socopa de manhã, levaram essa moto aí, nesse roubo. Motocicleta roubada? Roubada. Olha aqui, a motocicleta é placa ODX4599. Esse rapaz aqui se encontrava com essa motocicleta. Aí eles foram fazer um arrastão. Você estava armado? Você estava armado, Jovem? Estava armado? Não sei. Essa motocicleta que vocês roubaram, que hora foi? Que hora foi que você roubou? Não sei de nada, não sei. Mas você não foi preso? Qual foi o motivo que você está sendo preso? Você fez um assalto? Você é da região da Pedra Mole? Da onde é o local que você mora? Já tem passagem pela polícia? Diga aí, já tem passagem? Vocês conseguiram, os outros indivíduos, conseguiram deixar você no barco, afundando. E aí, deixou você com essa motocicleta roubada. Aí você fez um arrastão de manhã. Foi aí que aconteceu isso, que a polícia relata? Diga alguma coisa. Agora você perdeu a língua, ficou mudo. Mas na hora de assaltar os outros, passa a moto, passa o dinheiro, o vagabundo, chama o cidadão de vagabundo. E aí quando a imprensa chega aí, fica calado, fica só, eu não sei de nada. Mas na hora de puxar uma arma para um cidadão, né? Aí fala alguma coisa, não é isso, Jovem? O rapaz estava trabalhando lá na construção, eles chegaram e tomaram a moto para o rapaz. Foi que hora que eles tomaram essa motocicleta? Foi pela manhã, o horário em si eu não me recordo mais não. E agora, à noite eles foram presos? É, e a gente fazendo rondas lá, eles cruzaram com a gente. Quando eles perceberam que a gente ia atrás deles, eles abandonaram a moto, pularam um muro lá de um clube abandonado. E aí, esse daí saiu do outro lado, a gente conseguiu capturar isso aí. O outro pulou o outro muro e fugiu. Eram quantos? Dois. Então, está aqui a força tática do quinto batalhão, tirando circulação, esse rapaz aí que perdeu a língua, não fala nada. Eram dois, mas conseguiu fazer a captura de um indivíduo. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10. Oferecimento Sete Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança.